E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pompa no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras e um jogo que tá saindo agora, nesse momento no Brasil, que é o Distrito 6 do Roberto Pinheiro, que a Vem Pra Mesa tá lançando aí no Brasil. Galera, Distrito 6, nós estamos ali em Dadópolis, construindo prédios nessa cidade, o sexto distrito onde está sendo construído. O que acontece em Distrito 6? É um jogo de 2 a 4 jogadores aí que tem tempo em média de uma hora, não é um jogo longo, é um euro médio, onde a principal mecânica dele é a alocação de dados. Tu vai rolar os dados e vai alocando eles no tabuleiro. E aí tu vai alocar pra conseguir dinheiro, pra conseguir recurso, pra poder construir os dados. Isso é muito legal, tu começa com 10 dados. Então no primeiro turno ali, na primeira rodada, são 4, tu tem 10 dados. Mas conforme tu vai construindo, a quantidade de dados vai diminuindo porque os construídos ficam no tabuleiro. E aí tu pode construir prédios de até 3 andares, onde tu pode construir em cima dos dados dos outros adversários pra ganhar mais pontos, se aproveitando disso. E claro, pessoal, a alocação de dados. Aí tu tem uma questão pra construir, tem que ter o trator próximo, então tu vai ter que usar dado pra mover o trator. E ainda tem aquela coisa de mitigar a sorte, que tu vai dizer, ah, é rolagem de dado, então vai rolar os dados ali. Não. Tem a parte do dinheiro, o dinheiro permite tu virar os dados de 1 pra cima, 1 pra baixo, inclusive ciclicamente. Por exemplo, 6 pode virar 1, 1 pode virar 6. Daí o dinheiro também te ajuda a movimentar o trator como tu quiser. Então tu tem várias maneiras ali de administrar essa parte da rolagem de dados. Gostei demais. Gosto muito de jogos que trabalham com isso, né? Tu tem a alocação de dados, a rolagem, mas tu tem como mitigar a sorte, vamos dizer assim. Tu consegue controlar ali com recursos. E aí tem toda a parte de recursos que são, nos recursos na verdade são numerados, de 1 a 6, que tu vai alocando ali no teu tabuleiro. E tu vai fazendo o quê? Tu vai pegando eles e vai usando pra construir. E aí no final, quem tiver mais pontos é o vencedor. Ele tem questão de objetivo escondido, que tu sai antes do jogo, que se tu não cumprir tu pode perder ponto. E também tem os objetivos globais ali, que quem for o primeiro a chegar em alguns deles vai ganhar essa pontuação no final do jogo. Então o jogo aí, 2 a 4 jogadores, tem uma variaçãozinha na regra pra 2 jogadores que eu vou mostrar também. E tá saindo no Brasil pela Vem Pra Beza. Vamos lá então, hoje é o dia de conhecer as regras e em breve também vou fazer um review do jogo. Vamos lá conhecer o Distrito 6. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos aqui conhecer o Distrito 6 que vem pela Vem Pra Mesa Jogos, né? Editora. Mandou essa cópia aqui pra gente poder fazer material. Então eu vou começar com esse vídeo de regras pra quem quer conhecer e depois também vou fazer um review dele aí, falando mais dele mais pra frente. Então, vamos começar pelo setup, deixei ele semi-pronto aqui e a gente ir montando. Primeira coisa, obviamente, o tabuleiro no centro da mesa e aí nós vamos montar essas cartas aqui que são o planejamento de distrito. Tem essas 6 cartas que tem faces de dados, tu vai embaralhar elas e vai distribuir dessa maneira. Duas sozinhas e depois mais 2 pares, porque o jogo se dá em 4 rodadas. esse aqui vão ser os bônus de cada uma dessas rodadas. Então essa aqui é a separação pra 4 rodadas. Essa parte inferior do distrito tem essas 4 cartas que são andares de construção. Então, a primeira é sempre o primeiro andar, então tu vai botar aqui sempre essa carta. Tu vai embaralhar as outras e vai distribuir aleatoriamente nessas 3 fases aqui. Essa configuração é recomendada pro primeiro jogo, que na segunda fase o bônus seja o segundo andar, na terceira fase o terceiro andar e na quarta fase volte a ser o primeiro andar. Mas depois tu pode distribuir isso aí aleatoriamente também. Existe uma variação nesse setup aqui pra 2 jogadores que eu vou explicar no final do vídeo e eu vou mostrar o que muda pra 2 jogadores no jogo. Bom, aí os jogadores vão receber aqui 12 fichas de recurso, que são esses disquinhos aqui e os seus 10 dados. Então a gente vai ter aqui os 10 dados, o tabuleiro do jogador e também vai ter um marcador aqui de dinheiro que vai nessa posição. Vai-se escolher o primeiro jogador, esse primeiro jogador vai colocar o seu token aqui, nessa posição de primeiro jogador. E aí em sentido horário, então eu botei o amarelo em segundo e o vermelho em terceiro lugar aqui. Feito isso, cada jogador vai receber a quantidade de dinheiro de acordo com a sua posição no tabuleiro. Então o primeiro recebe 1, o segundo recebe 2, o terceiro recebe 3. Se tivesse um quarto jogador, ele receberia também 4. Estou simulando aqui para 3 jogadores. Cada um também bota o seu marcador de pontuação aqui nessa posição do 0. Esse marcador, quando se vira, ele tem um 45 mais. Para o que acontece? Se tu der a volta aqui, tu simplesmente vai virar ele para marcar que tu já deu uma volta no tabuleiro. Aí a gente vai para a fase de distribuir as cartas de objetivo. O jogo vem com várias cartas de objetivo. Tu vai embaralhar essas cartas e vai distribuir 5 para cada jogador. Cada jogador vai pegar das 5 cartas que recebeu, vai olhar elas e vai escolher uma delas para ser um objetivo global. E todos vão fazer isso ao mesmo tempo. Então tu vai pegar as cartas e vai virar elas ao mesmo tempo. Então numa partida de 3 jogadores, nós vamos ter 3 objetivos globais abertos aqui. Vou deixar esses 3. Com isso, os jogadores vão ficar com 4 cartas na mão. Aí secretamente eles vão escolher de 1 a 3 cartas para ficar consigo com os seus objetivos pessoais. Então tu pode ter 1, 2 ou 3 cartas de objetivos pessoais. Feito isso, cada jogador escolheu lá, vamos dizer que o jogador aqui escolheu 2, as outras são descartadas e secretamente voltam para a caixa do jogo. E esse jogador deixa perto da sua área aqui os seus objetivos. Então o jogador pode estar lembrando 1, 2 ou 3. Então cada um vai botar ali seu objetivo perto da sua área de jogo. Vamos deixar que o amarelo deixou aqui. E estamos quase, quase prontos para começar. Só falta algum detalhe. Que é esse cara aqui, o trator. O último jogador, ou seja, o jogador aqui nesse caso o vermelho, ele vai escolher onde colocar o trator como posição inicial válida. Onde é que são as posições válidas? São entre aqui as faixas de segurança. Então tu pode colocar em qualquer um desses espaços aqui, esses losangos que tem aqui. Então tu vai fazer o que? Tu vai pegar e vai botar o trator ali. O vermelho vai escolher, eu quero começar, não sei, eu quero colocar aqui. E aí, agora sim, setup pronto, podemos começar o jogo. Bom pessoal, como é que funciona o jogo? O jogo se dá em 4 rodadas que vão ser marcadas por essas cartas aqui. E cada rodada é dividida em 4 fases. Que é a rolagem, a locação, a construção e a limpeza. E a gente vai ver cada uma dessas fases agora. A primeira fase, que é a fase da rolagem, pessoal, os jogadores podem fazer todos ao mesmo tempo. O que os jogadores vão fazer? Vão pegar os seus dados, vão pegar eles, vão rolar e depois vão botar à sua frente com os resultados que saíram. Então esse jogador aqui teria rolado seus dados, vai pegar aqui e vai colocar à sua frente. E todos os jogadores fazem isso ao mesmo tempo. Então é uma fase bem simples de rolagem. E aí nós vamos para a fase de alocação, que é quando nós vamos distribuir aqui os nossos dados no tabuleiro para fazer as ações. Algumas são imediatas e outras são, vamos dizer, posteriores, na fase de construção ou na fase até de limpeza. Na verdade, na fase de limpeza pode ter aqui do primeiro jogador a ordem de turno. Muito bem. Algumas regras que servem sempre, que a gente tem que cuidar quando a gente está alocando os dados. Primeira coisa, tem que cuidar se o lugar é liberado na partida. Repara que tem alguns lugares, que tem aqui 4 jogadores, 4 jogadores, 3 jogadores. Se você estiver jogando aqui, por exemplo, em 3 jogadores, esses locais aqui não podem ser utilizados. Talvez uma dica seja pegar os marcadores do outro jogador e botar aqui para mostrar que esses espaços estão bloqueados. Por exemplo, esse aqui está bloqueado, esse aqui também está bloqueado. Outra coisa, não pode ter um dado de outro jogador já lá, mas tem que ter um detalhe. Por exemplo, poderia aqui, aqui já não poderia ir um outro dado porque já tem esse dado amarelo. Mas, a não ser que tenha esse símbolo aqui de joinha. Apareceu esse símbolo de joinha, por exemplo, aqui, aqui e aqui, a gente pode colocar vários dados ali. Então, o azul foi e o amarelo também poderia ir, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que cuidar é que alguns lugares têm esse símbolozinho de dadinho. Significa que o valor do dado aqui vai importar alguma coisa. Quando não tem, o valor do dado não importa. Então, vai ter locais em que o valor do dado importa e outros não. Então, agora vamos falar de cada um dos espaços em que a gente aloca o que cada um faz. Bom, vamos começar pelos espaços de adquirir dinheiro. O que acontece? Tu vai botar teu dado lá e tu vai receber a quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, o amarelo vai colocar aqui e ele receberia imediatamente dois de dinheiro. Tu não é obrigado a seguir a ordem. Essa jogada não teria porque o amarelo fazer. Seria muito mais esperto o amarelo colocar aqui. Então, ao invés de ter ganhado dois ali, ele teria ganhado seis e ter ido para oito. Uma coisa interessante é que tu não precisa seguir essa ordem. Como eu falei, o amarelo poderia ter botado aqui, não sei por qual motivo. Se tu ganhar recursos a mais, dar dinheiro a mais, bom, eles são desperdiçados. Se ele já tivesse aqui e botasse no seis, ele ganharia dois. No máximo, ele faria isso para bloquear algum jogador. Então, aqui tu ganha uma moeda. Então, lembrando que aqui, se tu botar aqui, tu pode botar vários dados. Ali tem o joinha. Então, adquiriu dinheiro. Essa aí é a primeira ação. Depois, nós temos essa parte aqui que é a de adquirir recursos. E aí, o valor do dado vai importar porque vai saber a bandeja em que tu vai colocar dados. Então, por exemplo, se o azul botasse o cinco aqui, nesse local onde tem o três, ele ia pegar três fichas de recurso e ia colocar na bandeja número cinco dele. É isso que vai acontecer. Então, o número do dado aqui diz a bandeja em que tu vai colocar os recursos e a quantidade é esse número impresso ali no tabuleiro. Outra ação possível aqui é trocar recursos. Tu pode trocar até três recursos dentro do teu tabuleiro da forma que tu quiser. É bem livre. É até três. Um, dois ou três. E tu pode fazer o quê? Vamos botar aqui mais alguns para ficar de exemplo. Eu posso puxar eles todos da mesma bandeja. Então, eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse, os três dessa bandeja. Ou eu poderia dividir. Ah, eu quero pegar um dessa bandeja e um dessa e o outro dessa e passar para cá. E eu não preciso mandar para a mesma bandeja. Eu posso estar aqui assim. Eu quero mandar um para cá, eu quero mandar um para cá e quero mandar um para cá, por exemplo. Então, tu pode mover até três recursos da maneira que tu quiser dentro ali do teu tabuleiro. E lembrando que aqui tem o joinha, ou seja, essa ação não bloqueia no momento que um jogador vem nela. Bom, nós temos aqui então a ação de construir. O jogador vai vir aqui e vai colocar um dado. Ele não precisa colocar na primeira posição, ele pode colocar onde ele quiser. E esses números, pessoal, o primeiro, o segundo e o terceiro é o andar em que tu vai construir. Então, se eu quiser construir no segundo andar, provavelmente eu já vou botar aqui. E o dado é a linha ou a coluna. Ou seja, se eu botei aqui segundo andar 2, eu vou ter que construir um segundo andar ou nessa linha aqui, ou nessa linha aqui, que é o 2. Por exemplo, se eu botar um 3 no primeiro andar, é primeiro andar aqui ou aqui. E eu vou explicar depois como é que é essa construção, porque isso aqui não acontece imediatamente. Isso aqui acontece na fase de construção. Bom, aí nós temos aqui a ação de mover o trator, que acontece o seguinte. Ela vai ser, tu vai poder mover o trator, porque para construir o trator tem que estar adjacente ao local da construção. Então, tu coloca o dado, o valor não importa. A quantidade de vezes que tu pode mover o trator é esse número. 3, 2, 1. Essa região toda aqui é 1. Então, se ele botasse aqui, ele poderia mover o trator 3 vezes. O azul vai poder, por exemplo, mover o trator. Opa, aqui não pode colocar. Aqui poderia. 2 vezes. Então, essa aí é mais uma alocação. Detalhe na iconografia do tabuleiro, pessoal, porque vocês viram que tem algumas ações que são imediatas e outras. Ainda tem essa ação aqui, que eu vou explicar agora, que é alterar a ordem de turno. O que acontece? O jogador que botar aqui, não importando o valor do dado, na próxima vez, na hora da limpeza, ele vai ser o primeiro. Se um jogador colocar outro dado aqui, também vai modificar. Isso aqui vai acontecer na fase da limpeza. Então, repara. Temos ações imediatas, que são as verdes. As amarelas são as que são posteriores durante a fase de construção. E essa aqui, com esse fundo cinza ou azul aqui, ela é o quê? Ela é na fase da limpeza. Muito bem, pessoal. E aí a gente chega na fase da construção, que é a fase que a gente vai acionar essa fase de construção e a movimentação também dos tratores. Então, eu vou botar mais alguns exemplos aqui. Deixa eu botar mais uns dados aqui. Deixa eu botar aqui um vermelho 3 aqui, que eu já quero dar um exemplo de uma coisa importante. Começando pela direita, ou seja, por esse dado e seguindo essa ordem, os jogadores vão ter a oportunidade de construir e, se necessário, mover o trator. Então, como é que funciona isso? Como eu falei, esse jogador aqui, ele vai fazer o quê? O azul. Ele vai construir, num primeiro andar, um dado na coluna linha 13. Então, ele poderia construir aqui ou aqui. Mas o trator tem que estar adjacente ao local. Vamos dizer que ele queira construir aqui. O trator tem que estar em alguns lugares onde as faixas de segurança tocam aquilo ali. Então, o trator tem que estar aqui, aqui ou aqui. Ele não está. Mas o azul, ele tem aqui uma posição de mexer até 2 no trator. Então, ele pode usar esse dado. Mover 1 ou 2, como ele achar melhor. E aí, já está adjacente a essa região. E aí, ele vai construir. Para isso, ele vai ter que pagar os custos e também já vai ganhar imediatamente a pontuação. Uma coisa interessante é que você também pode movimentar o trator usando dinheiro. Mas eu vou explicar como é que funciona o dinheiro depois. Porque ele funciona para 3 coisas. Eu vou deixar para explicar ali depois que eu explicar as fases do jogo. Então, vamos lá. Como é que ele vai construir? Ele colocou aqui, ele vai ter que pagar um custo. Como é que é esse custo? Esse custo é igual ao par de recursos. Um par de recursos em relação à posição que ele está, diretamente da bandeja dele. E é um par por andar. Por exemplo, esse azul colocou na linha 4, coluna 3. Então, ele tem que pagar um recurso 3 e um recurso 4. No caso, ele tem. Então, ele simplesmente escaritaria aqui. Um 3 e um 4. E ele construiu aqui. Se fosse um segundo andar, seriam 2, 4 e 2, 3. Se fosse um terceiro andar, seriam 3, 3 e 3, 4. Por exemplo, se o vermelho estiver construindo aqui, 4 e 5, ele precisa de um 4 e um 5. Um recurso 4 e um recurso 5. E o segundo andar, 2, 4 e 2, 5. E assim por diante para o terceiro andar. Então, esse é o custo de produção. Fez isso, ele vai fazer a pontuação. A pontuação sempre tem esse lembrete aqui no tabuleiro que eu achei bem legal. Todas as pontuações estão sendo lembradas aqui. O primeiro andar, pessoal, construiu, vale um ponto. Então, imediatamente por construir, você já ganha um ponto. E aí, você pode ganhar os bônus aqui. Por exemplo, cada bônus que você completa aqui, você ganha um ponto extra. E se você completar os dois, você ganha mais um ponto extra. Ou seja, nesse caso, o azul construiu no primeiro andar, que dá um ponto. E ele construiu o primeiro andar, que é o bônus da primeira rodada. Então, ele ganha dois pontos. Mas vamos supor que o azul construiu o seguinte. Vamos dizer, então, que o azul tem isso aqui. Ele tem um dado 6 que ele pode construir aqui, nessa linha 6. Bom, vamos dizer também que o trator está na posição correta, obviamente. E ele constrói o 6 aqui. Repara, ele está construindo no primeiro andar. Então, ele já ganha um ponto. Só que o bônus da rodada é, construindo o primeiro andar, ele ganha mais um ponto. E aí, o outro bônus é construir no dado 6. Ele ganha mais um ponto. Ele já teria três pontos. Como ele completou os dois bônus da rodada, ele ganha mais um. Ou seja, nesse caso, quatro pontos. Então, nesse caso, se fosse essa construção, nesse local, com o dado 6 na primeira rodada, quatro pontos para o azul. A única coisa que muda para os outros andares é que o segundo andar vale dois pontos e o terceiro andar vale três pontos. Bom, os jogadores vão continuando assim. E aí, por exemplo, eu quero construir o jogador 4, que ele vai com o amarelo, ele vai construir no 4. Então, ele teria que mover o trator pelo menos para cá. E ele poderia construir aqui, na coluna 4, por exemplo. Ou ele poderia ter movido para cá para construir aqui. Ele vai decidir. E faz a pontuação. Tu pode construir sobre dados de adversários, tá, pessoal? Então, por exemplo, o vermelho aqui, ele botou o 3, né? Ele poderia mover o trator para cá, pagando o custo com o dinheiro, por exemplo, e construir já no segundo andar aqui, em cima do azul. E aí, claro, lembrando que a pontuação aqui, o segundo andar, já vale dois. E tu pode ter até três andares, né? Ainda tem a construção do terceiro andar. Então, tu nada impede tu construir em cima dos adversários. E aí, o jogador verifica se ele não cumpriu nenhum dos objetivos globais, tá, pessoal? Existem objetivos globais que tem essa ampuleta, que é só para o final do jogo. Ou seja, todo mundo que cumprir essa pontuação lá no final do jogo vai levar. Eu vou explicar ali depois. E esse daqui é imediato. Então, por exemplo, ó. Esse objetivo aqui, ó. Ter uma construção de três andares com apenas seus dados. Se o jogador cumpriu isso na fase dele, esse objetivo, imediatamente ele pega esse objetivo e bota aqui na sua região. Só que ele só pontua no final do jogo, tá? Então, esses que tem raiozinho são meio que uma corrida. O primeiro a cumprir, pega a carta e leva. As ampulhetinhas ali, elas são o quê? São pontuações que vão ser resolvidas só lá no final do jogo. E no momento que todo mundo tiver resolvido seus dados, esse dado aqui, vamos dizer, que o amarelo também usou, devolveu aqui, nós passamos para a fase de limpeza, que vai acontecer algumas coisas. A primeira coisa que a gente faz é... Vamos organizar aqui a posição. O vermelho vira primeiro, né? Então, ele vai fazer o seguinte. Automaticamente, esses caras vêm para cá e o vermelho vira primeiro jogador. Só que o amarelo vira segundo. Então, o amarelo vai o quê? Ocupar a segunda posição. Repara que os outros jogadores, eles são movidos. Tu não altera. Então, por exemplo, numa próxima vez que o azul virasse primeiro, vamos dizer assim, o amarelo cai para o terceiro, o primeiro para o segundo e o azul vira primeiro. Aí tu vai pegar, tu vai virar essas cartas aqui. Acabou a primeira rodada. Então, tu vai virar isso aqui. Isso aqui vai ser fácil para lembrar em qual rodada que está. O jogo vai até a quarta rodada. E os jogadores recolhem seus dados. Quais dados? Dados que não foram construídos. Dados construídos, eles estão aqui presos até o final do jogo. Então, os jogadores recolheriam todos os dados de outras ações que não são construção. Então, ações imediatas ou algum dado que tenha sobrado aqui. E os dados também tinham sido colocados ali no primeiro, segundo, terceiro lugar. E o jogo se desenvolve assim. Primeira, segunda, terceira, quarta rodada. E a gente vai no final da quarta rodada, de fase a fase de limpeza e tudo. E a gente vai para o quê? Pontuação final. O que pontua, pessoal? Obviamente, o quanto tu andou aqui na trilha ao longo do jogo. Quanto cada um andou ao longo do jogo. O que mais? Os teus objetivos. Então, os jogadores vão revelar todos os objetivos que eles têm na mão. Sejam objetivos iniciais ou os objetivos globais que foram conquistados durante o jogo. E vão somar. Um detalhe. Cada objetivo não cumprido, o jogador perde dois pontos. Então, cuidado. Muito objetivo no início do jogo pode ser um problema. Tu pode perder pontos no final da partida. Depois, nós vamos aqui, então, para os objetivos globais. Por exemplo, esse aqui é um global de fim de jogo. Então, tu vai ver. Todo mundo que tenha cumprido isso ganha essa pontuação. Nesse caso, como exemplo, terminar a partida com 12 recursos ou ter mais do que todos os outros jogadores. Se tiver mais de um jogador com 12 recursos, os dois ganham 6 pontos. Caso contrário, quem tiver mais recursos vai ganhar essa pontuação aí no final do jogo. Repara que essas pontuações estão todas aqui. Tem os recursos, perde dois pontos. Tem os objetivos. Perde dois pontos por causa do objetivo não cumprido. E aí tem que lembrar desses globais. Depois, nós vamos para as maiorias por andar. A gente vai verificar andar por andar quem é que tem a maioria. O jogador que tiver maior quantidade de dados no primeiro andar ganha 3 pontos. O segundo ganha 1 ponto. Aí no segundo andar, quem tiver a maioria 6 pontos e o segundo 2 pontos. E no terceiro andar, quem tiver a maioria de dados ganha 9 pontos e o segundo 3 pontos. Então, tu vai ver quem é que tem a maioria ali. Se der empate na primeira posição, tu vai somar os dois e vai dividir por 2 arredondando para baixo. Então, por exemplo, empatou no terceiro andar, 9 mais 3, 12. 12 dividido por 2, 6 pontos. Mas, só vai arredondar aí se tiver um empate triplo. Se for um empate duplo, sempre vai dar a mesma posição, o mesmo valor dos jogadores. Isso em algum deles, no primeiro, por exemplo. Muito bem. Então, essa aqui é a pontuação. Se empatar em segundo, divide pelo número de jogadores e arredonda para baixo. Sei lá, 3 aqui, 2 empataram. Então, cada um vai ganhar 1 ponto. 3 dividido por 2, daria 1,5. Então, 1 ponto para cada um. E aí, pessoal, a gente vai o quê? Vai olhar aqui a quantidade de dados que sobraram na reserva. Dados não construídos que tu recolheu na última fase de limpeza. Para cada dado, além do terceiro que tu tiver, tu perde 2 pontos. Então, por exemplo, se o azul terminou com 4 dados, ele perde 2 pontos, porque tem 1 além. Se ele terminou com 5 dados, ele perde 4 pontos e assim sucessivamente. E aí, quem tiver a maior quantidade de pontos é o vencedor. Um detalhe bem importante é que passou dos 45, vira o marcador aqui para marcar que tu tem mais de 45 pontos. Se der empate, pessoal, é quem está na trilha aqui em primeiro, é o vencedor. Então, essas são as regras e a pontuação final. O que falta eu explicar é como é que funciona o dinheiro. Para que eu posso gastar o dinheiro? O dinheiro pode ser gasto de três maneiras. O primeiro é o seguinte, tu pode reduzir 1 aqui em dinheiro para mudar o valor de um dado. Por exemplo, pode transformar o 2 no 1 ou o 1, o 2 no 3. Então, para cima ou para baixo. E o dado é cíclico. Tu pode transformar o 1 num 6 ou o 6 no 1. Isso é permitido aqui. E para cada dinheiro, tu pode fazer isso uma vez. Então, por exemplo, se tu tiver 5 dinheiros e tu quiser fazer isso duas vezes, ah, eu quero transformar esse 1 aqui num 5. Uma vez transforma no 6 e a outra vez transforma no 5. Então, tu pode fazer isso várias vezes. Então, para cada um, tu movimenta 1 ali no teu dado. Tu também pode, pessoal, esses lembretes, já estava esquecendo, está aqui esses lembretes, o dado, mexer o dado para cima ou para baixo, pode ser cíclico. Tu pode gastar dois dinheiros para mover o trator. Tu gasta dois dinheiros aqui e move o trator um espaço. Basicamente, é isso que tu pode fazer. E a terceira, pessoal, é tu pegar um recurso quando tu estiver construindo. Vamos dizer que eu quero construir um dado aqui e está me faltando um dos recursos para construir. Tu pode gastar três dinheiros para pagar esse recurso. E tu pode fazer isso mais de uma vez. Por exemplo, se tu tiver nove dinheiros, daqui a pouco tu pode gastar até isso para conseguir três recursos para construir. Lembra que tu tem que conseguir parzinhos. Se eu estou construindo aqui, por exemplo, eu tenho que pagar, esse vermelho, ele teve que pagar 2, 3 e 2, 4. Então, ele tinha que ter aqui 2, 3 e 2, 4. Ele não teria, ele teria que gastar, por exemplo, dinheiro ali para poder fazer isso. Então, essas são as três maneiras de gastar o dinheiro. Para movimentar o dado, mover o trator ou pagar recursos na hora de construção. E, pessoal, o jogo vem com várias cartas de objetivo. Não vou falar todas, obviamente, mas no manual tem todas elas bem explicadinhas. E essas aí são as regras básicas do nosso aqui Distrito 6. Agora eu vou explicar o que muda para dois jogadores. O que acontece para dois jogadores, pessoal? Vamos considerar que o vermelho não está jogando, então o vermelho estaria fora da partida aqui. Tu vai pegar a cor de um jogador que está fora, aqui eu vou pegar o vermelho, então. E tu vai usar o quê? Tu vai pegar os dados 2 a 2, tu vai rolar eles. Sempre tem que dar números diferentes, se der números iguais, tu rerola eles. E tu bota verticalmente aqui, ó, ao lado das três primeiras fases aqui, ó. Então tu vai realizar isso, ó, 3 e 5. Bota eles aqui, né? Nem precisa ser verticalmente, mas tu bota eles aqui. Na verdade, precisa por causa da ordem. Tu vai botar eles aqui para marcar verticalmente. Para que servem esses dados, pessoal? Ao final das fases de limpeza, depois que tu fez a limpeza, os jogadores vão pegar na ordem do turno, da nova ordem de turno, depois que tu fez, eles vão construir esses dados neutros. Esses dados, eles não têm custo, eles podem ser construídos em qualquer lugar, ou seja, não precisa ter o trator perto, mas eles têm que respeitar o número do dado. Então o dado 1 tem que ser construído em algum lugar aqui. Já o dado 6, por exemplo, poderia ser construído já diretamente aqui. Então esses dados são dados neutros. Um detalhe, esses dados não contam, não atrapalham lá na maioria no final do jogo da pontuação. E é só isso que muda para os jogadores. É usar esses dados aí para ter mais dados povoando o mapa depois da fase de limpeza. Certo, galera? Espero que tenham gostado das regras. Nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto